Bem pessoal, hoje a gente vai jogar a Potter of Feathers Um joguinho onde a gente tá ali conversando com o nosso anjão da guarda E vamos dizer assim que ele não é tão angelical como parece, né? Então chega de enrolação e vamos ver o que que tem no Potter of Feathers Amém, né? Amém Num mundo cheio de pecado e punição O que você me consideraria ser? Pecado ou punição? Bem, o som é sem esforço, sai da respiração É como se fosse uma luz caindo E me dá alguns minutos para registrar o significado Antes que eu caísse nas pontas da minha consciência Está certo Eu acho que eu estou sendo punido novamente E tem uma dor irradiando nas minhas costas Por toda a dor que você me causou O anjo tá todo lascado, cara Se eu me engano é o anjo da guarda, né? Às vezes ele se pegou tentando proteger a gente É, eu terei que rezar por você Pra você Eu também deveria rezar pra mim mesmo É, você tá precisando, né? Precisa pôr atenção aí O anjo da guarda Pro anjo da guarda Pra ele não se machucar A luz desce sobre ele Deixando uma bela cena ali na minha frente E, né? As mãos dele estão fechadas numa reza É quase E quase uma inaudível, né? Que não dá pra escutar Melodia sai de seus lábios Uma reza Ó Deus provavelmente não vai escutar as minhas rezas mais Mesmo se vim de mim um anjo Um anjo A voz dele era tão leve Né? E angelical Eu sinto como se Pudesse escapar dos meus dedos Se fosse capaz de pegá-la, né? É assim É filosófico isso, né? É quase como se tivesse Apenas flutuando Fora do meu alcance Talvez Eu não deveria ter incomodado Mas Eu sou a razão Das coisas terem terminado dessa forma Mas É certo que eu Irei rezar por nós dois, né? Por a gente, né? O protegido E ele rezar por ele mesmo Pra ele não se lascar mais Mesmo Se Deus me ignorar Eu vou continuar Ele Me dá um olhar Encontro o meu Os olhos deles me deixam Com um sentimento estranho Ali Flarecendo no meu estômago Já está chorado? Cara, é isso Você Sabe o que está acontecendo? Os olhos deles Estão me questionando Mas Não importa O quão difícil Eu tentei Apenas Nada Sai da minha boca Por favor Por favor Não tente falar Você está Machucado Então a gente Está mais ferrado Que ele Será que ele tentou Proteger a gente Mas a gente Acabou se machucando Mas ele se machucou Menos O silêncio Acontece Entre Os creques O balão de creque Dos vidros Para janelas de vidros Apenas Para ser quebrada Por outra melodia Outra reza Como melodia Que exala Dele Toda vez que ele respira Ele está respirando Rezas Eu senti sua falta As palavras Inesperadas Acabam com o silêncio Deixando a nota Quente No ar Da catedral Catedral? Catedral? Da igreja, né? Eu sempre estive aqui Olhando Por aqueles Que foram Pegos Pela mentira Daquela mulher Mulher específica Olhando Os Os que foram Punidos, né? Anjos Não interferem Ah Contra as regras De Deus Então Toda vez Que ela me Trancou Trancou você Aqui Eu olhei Por você Ah Tá Então Anjo A gente Foi trancado Pela mulher Provavelmente Fazendo mal Para a gente Mas como Anjo Não pode Interferir Com os humanos Ele apenas Continua Protegendo a gente Né? Ah Mas Eu continuei Te protegendo Mas você nunca Falou comigo Né? Nem Uma pequena Rezinha Mas É Não precisa Que eu Que eu Você me peça Por nada Eu apenas Quero te ajudar Nada mal Vai acontecer Se você estiver Comigo Se você for Punido Eu ainda Vou continuar Olhando por você Eu Posso Continuar Manter você Seguro Deixar essa Catedral Apenas Iria causar A você Dor Talvez Essa é a razão Que você Terminou aqui Né? Pra ter saído Da gente Voltar Com uma Mão Firme Nessa Esses longos Dedos Que passam Pelas Asas É Que colorem É Elas De um Vermelho Intenso Né? Eu estava Preocupado Quando você Parou De vir É Você Encontrou Alguém Ela Ficou Cansada De disciplinar Você Quando você Voltar Eu Estava Tão Feliz Sempre Estou Tão Feliz Em te Ver É Ainda Mais Quando você Se ajoelha Pra rezar Você Nunca Me Pediu Por nada Antes E Tá Tudo Bem Eu Não Ligo Mas Quando você Finalmente Veio Os dedos Dele Encostam Nas asas Elas Começam A se mover A asa No caso Um Grande Quantidade De Penas Penas São pegadas Entre os dedos Né? De pega Pintando A pele Dele Com essas Cores Você Pediu Por coragem Para ir Bora Você Sabe Que eu Não Poderia Deixar Isso Acontecer Certo Eu Ah Se eu Deixar A congregação Da Irmã Sofia Você Irá Estar Sozinho E Eu Não Ser Capaz De Te Observar Mais Eu Eu Não Posso Deixar A Catedral Tão Facilmente Com Com Você Isso É Porque Eu Ah Então Ele É Um Anjo Da Guarda Mas Ele Só Fica Na Igreja Entendi Entendi Estou preso Aqui Porque Minhas Penas Estão Tudo Juntas Algumas Estavam Pingando Sangue No Chão A Casa Lascada Né Cada Movimento Poderia Um movimento Muito Brusco Poderia Rasgar Suas Asas Então Eu Tive Que Eu Tive Que Recusar As Regras De Deus Apenas Uma Vez É Espaquindo Você É Para A Mano Olha O Anjo Da Guarda Não Pode Mais Voar Em Trás A Gente Que Ele Faz Ele Capacita A Gente Para Ficar Com A Gente Olha Que Coisa Linda É Um Anjo Da Guarda Mesmo Bem Eu Tive Que Parar Você De Ir Embora Ele Aperta Suas Mãos E As Penas Entre As Palmas Estão Lá Como Se Queres Começar A Rezar Novamente Mas Está Tudo Bem Eu Tinha Um Plano De Ficar Com Você Eu Usei Minhas Penas Penas Com Sang Dançam É Contado Com A Luz A Voz Dele É Quase Magnética Mas Meio Repulsiva Ao Mesmo Tempo Você Entende Certo Tentar Ir Embora Ir Em Direção A Ele Puts Mas O Bicho Me Amassou Quando Imbora Vamos Até Ele Já Que Eu Estou Aqui Vou Chegar Em Você Eu Nunca Pensei Que Querer Sair Do Das Graças Da Irmã Sofia Iria Levar A Isso Eu Estava Muito Assustado Infelizmente Minha Mão Não Parava De Tremer Em Vez Disso Eu Encontrei A Mim Mesmo Com Um Pedaço De Pano Eu Sabia Que Você I Entender Por Aquele Momento Eu Senti Como O E E O Olhar Que Estava Causando Meu Estou Ficar Daquele Jeito Se Tornou Em Algo Incrivelmente Quente Mas Eu Notei As Penas Na Outra Mão Dele Então Instintivamente Eu Chutei Me Desculpe Eu Deveria Ficar Meio Para Trás Enquanto Você Tiver Experimentos Recentes Por Favor Tente Aguentar Eu Sinto O Toque Nas Minhas Costas E Imediatamente A Dor Vai Para Minha Mente É Como Se Eu Estivesse Se Arrastando Por Debaixo Da Minha Pele Uma Vez Que Eles Se Acertarem No Osso A Dor Deve Ir Embora E Colocou Na Uma Vez Que Eles Cresceram Você Ainda Vai Estar Incompleto Mas Estou Feliz Que A Gente Pode Ficar Junto Tudo Se Tornou Um Vermelho Brilhante As Palavras Dele Me Afundaram Em Dor Mas Eu Acho Que Ele Estava Segurando Minha Mão Eu Não Posso Dizer Tudo Que Eu Posso Imaginar É Um Retrato De Penas Ensanguentadas Meu Deus Falou o Nome Entendi Cara Cara Tem várias Teorias Porque Não Explica Exatamente O que Aconteceu Mas O que Eu Entendi A gente Vai Escolher Outra Opção Ainda A gente Tentou Sair De uma Situação Que A gente Estava Complicada Com A irmã Alguma Coira Provavelmente É freio Por isso Que Ele Chamam De Irmã E Sempre Que A gente Tinha Problema Com Ela A gente Vinha Para Igreja Que É Onde Tava O nosso Anjo Da Goda Que Por Algum Motivo Ele Se Machucou Não Explicou Por Que E Para Ele Continuar Protegendo A gente O que Ele Fez Ele Machucou A gente Então A gente Não Poderia Sair Da Igreja Né Aí Deu Opção Da A gente Ou Ficar Com Ele Para Sempre Aparentemente Deu Cocoazas Na Gente Não Entendi Ou A gente Imbora De Qualquer Jeito Apesar De Ter Machucado A Gente Vamos Lá Escolher Outra Opção É Aqui Vamos Lá É Tentar Imbora Primeira Vez Que Esse Encontro Começou Eu De Repente Voltei Os Meus Sentidos Parece Estável Instável É Parece Instável É Espeito E Um Pensamento Correndo Minha Mente Está Fazendo Como se Fosse Gritando Para Eu Correr Vai Embora Agora Mas Meu Corpo Recusa A Responder O Chão Está Escorregadio E Eu Não Consigo Ter Forças Para Me Levantar Escorregadio De Sangue Meu Deus Tudo Que Eu Posso Sentir É Algo Vindo Com a Dor Né Que Faz Eu Ajoelhar E Se Eu Pudesse Mesmo Se Eu Pudesse Fazer Algo Nesse Estado Tão Ruim Que Eu Estou Tudo Ficou Vermelho Você 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 Ainda Quer Embora Depois De Tudo Que Eu Disse Mais Profundo Eu Não Posso Deixar Você Não Pode Me Deixar Dessa Forma Novamente E Um Vermelho Mais Profundo Não Se Preocupe Mesmo Se Você Parar De Respirar Eu Ainda Estarei Com Você Na Nossa Catedral Eu Não Quero Que Você Vá Embora Sozinho A 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 Ficar Vivo A A A A A de alma, né, cara que jogo, gente, diferenciado né, nesses que a gente anda jogando mas é isso, se você gostou, não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo e o jogo que você quer que eu jogue, é isso um beijo que a gente vai ver no próximo vídeo, fui tchau